Uma discussão acalorada entre o jornalista Mauro César Pereira e o apresentador Tiago Asmar, conhecido como Pilhado, agitou os estúdios do programa Bate Pronto da Jovem Pan News nesta quarta-feira, 28 de fevereiro. O embate teve início após Pilhado se referir a Mauro César de forma informal, utilizando o apelido Maurinho. O clima esquentou rapidamente, os ânimos se exaltaram entre os dois profissionais. O bate-boca se estendeu por cerca de um minuto e meio, gerando surpresa entre espectadores e ouvintes que acompanhavam o programa. O ex-repórter da ESPN não gostou nem um pouco da brincadeira e retrucou ao vivo. Pilhado iniciou dizendo, abre aspas, Vou chamar o nosso cara que sabe tudo o que acontece no Flamengo, o Maurinho. Vou começar a chamar ele de Maurinho, disse Pilhado. Mauro César rebateu imediatamente, não vai me chamar de Maurinho porque não te dou essa liberdade. Tiago Asmar ficou surpreso com a resposta, mas riu e insistiu na brincadeira. Mauro César então reforçou, meu nome não é Maurinho, é Mauro, não é Maurinho, me chama pelo meu nome. Pilhado então ressaltou que estava brincando, mas Mauro César declarou que não era programa de humor. Pilhado respondeu, mas às vezes a gente faz isso porque dá audiência. O comentarista Mauro César então disse que não estava preocupado com a audiência. Após o desentendimento, os dois retomaram o andamento normal da atração. Acompanhe agora todo o bate-boca entre Tiago Asmar e Mauro César Pereira. Com o nosso cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele, Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca, olha aí, cara. Não é Mauro, não é Maurinho. Não, não é Maurinho, não. Falando sério, me chama pelo meu nome. Ah, mas aí tu foi chato. Não, não. Mas eu estou brincando com você. Isso aqui não é um programa de humor. Tá bom, mas às vezes é e dá audiência por isso. Não. Dá. É. Não estou preocupado com a audiência. Tá bom, mas eu estou. Você tem que me tratar com respeito. Mas eu estou. E eu te trato com respeito. E aí você também me respeita no ar. Eu te chamo como Tiago. Não, não, não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Comigo você não vai te dar marra no ar. Tá sim, tá sim. Você quis me deixar desmoralizado e não vai. Tá bom, desmoralizado. Ninguém me deixa, Mauro. Eu não estou desmoralizando você. Quis, você quis. Eu levo sempre na brincadeira. Tá bom, vou chamar. Tá bom, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Mas com marra comigo não vai ser. Não tem marra, meu irmão. Tem. Não tem marra. Tem. E eu te chamo de meu irmão também. Tem respeito. Também. Tem respeito. Tá bom. Comigo marra ninguém vai tirar, Mauro. Fim de linha. Fim de linha. Segue o programa. Ninguém vai tirar. Segue o programa. Eu sento comigo e eu quis ser legal com você. Não estou sendo marrinho. Quis. Não pediu pra você me chamar pelo meu nome e eu te chamo pelo seu nome. Não, tá bom. Eu sempre fiz. Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos em frente, vamos. Tá, mas foi uma coisa que não foi legal. Tá legal. E eu sou um cara que eu te trato bem. Eu também te trato bem. É, mas não tratou agora. Eu também não gostei. Não tratou. Então tá... Não, eu já te tratei com essa marra em algum momento. Eu acho que você não sei bem. Nunca. Tá bom. Então fala. Pô, Tiago, não me chama assim, não. Tá bom, tá legal. Vamos em frente. É, tá bom. Então vamos em frente. Vamos em frente. Então fechado.